E a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu dois suspeitos de apedrejar um homem em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Nós mostramos esse caso aqui em outubro de 2022. Na época, a Polícia Militar havia informado que o homem possuía ligação com o tráfico de drogas, informação completamente negada pela família. Exatamente por isso, nós continuamos acompanhando o caso e a versão realmente foi confirmada pelo delegado nesta quinta-feira. A vítima era o Diego Antônio Santos Lopes, um pedreiro de 31 anos que havia saído de casa para assistir a um jogo de futebol em um bar. De acordo com a Polícia Civil, os investigados estavam consumindo bebidas alcoólicas e supostamente traficando drogas no local, quando se desentenderam com a vítima, que estaria chamando atenção para as atividades ilegais. Houve uma discussão em um bar entre a vítima e o autor. O autor é um indivíduo que já tem passagem criminosas anteriores. O autor, então, a vítima, que já tinha feito uso de bebida alcoólica, já estava com a sua capacidade psicomotora alterada, se aproveitando disso, covardemente, tacou uma pedra na cabeça da vítima, ela veio ao chão, e, a partir daí, conseguiu até a sua morte, esperejando ela até a morte. No laudo cadavérico, na necropsia, a morte é clara pelo traumatismo crâniano. Para o delegado responsável pelo caso, o crime pode ser considerado como bárbaro. A polícia civil instaurou um inquérito para apurar os fatos e depois identificar e qualificar os suspeitos. Eles foram presos de forma preventiva e foram encaminhados ao sistema prisional. O próximo passo é concluir o relatório da polícia e encaminhar ao Ministério Público. Na época do assassinato, veículos de imprensa afirmaram que a vítima tinha relação com o tráfico de drogas, informação repassada pela polícia militar. Para o delegado da civil, Diego não estava envolvido em nenhuma atividade ilícita. A vítima não tem envolvimento com o tráfico, a informação não é nesse sentido. A informação é que a vítima poderia até, eventualmente, fazer o de bebida alcoólica, alguma outra substância nesse sentido, e que tudo aconteceu por conta de uma brilha do barco. Para a família, a sensação é de que a impunidade acabou. A gente ficou muito feliz. Ontem o advogado ligou para a gente, falando que tinha sido preso. A gente ficou muito feliz que não vai ficar na rua mais, não vai, sabe, matar mais ninguém. Deu amenizado. Não vai trazê-lo de volta, sabe. Meu sobrinho, a gente nunca mais vai abraçar ele, beijar ele, ver a voz dele. Mas a justiça foi feita. Aí a gente ficou muito feliz. Ontem a gente recebeu a notícia. Em algumas cidades do país, há delegacias especializadas em diferentes especialidades, como roubo e furto, tráfico de drogas, homicídio, entre outras áreas exclusivas da Polícia Civil. Especificamente em Juiz de Fora, as delegacias especializadas acabaram no fim de outubro de 2022. Ficaram apenas a Delegacia de Atendimento à Mulher e os núcleos do Idoso e de Proteção aos Animais. Em novembro do ano passado, a cidade já registrava um homicídio a cada dois dias. Em 2021, de janeiro a dezembro, foram 41 assassinatos registrados. E no mesmo período de 2022, foram 66. O caso do Diego entrou para essa estatística, mas para a família do pedreiro de 31 anos, mesmo sabendo que ele não vai estar mais presente, a justiça está sendo feita. Pois é, nós mostramos esse fato e, de fato, acompanhamos, como aqui no Jornalismo da Diversa sempre afirmamos e, de fato, cumprimos. Eu quero também destacar para você que nos acompanha agora, que independente de veículos de comunicação, e você também que trabalha como jornalista em assessorias de imprensa, é extremamente importante avaliar uma informação, porque no caso dessa família, tiveram dois sofrimentos, a dor da perda e a dor de uma notícia que a família também não foi nem contatada para saber a opinião, a informação e se, de fato, os fatos batiam com a realidade.